Pum, 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 pum! Abre ele aqui! Abre ele, abre ele! Vamos sair! AAAAA! AAAAA! Não tem tristeza não galera! Descarrega no cargueiro! Só alegria sabe? Só alegria! Deve estar 1 ou 2 positivos agora e olha aí, olha a situação. Olha a situação do camarada trabalhador. Trabalhador. Fididinho mesmo Galera, Deus ajuda quem madruga, tá? Sem brincadeira agora Ontem eu dormi na porta da empresa Viajei a noite inteira, cheguei e dormi na porta da empresa Tô descarregando enquanto eu tô dormindo Enquanto eu tô dormindo, eu tô descarregando Passa do limão, limonada Descansa, carrega pedra Esse é o lema do Paulo Landim, beleza? Os fretes abaixou, mas não ganha na quantidade de carga Aqui é uma carga por dia Vou descarregar e carregar hoje, antes do meio dia Vamos lá, galera, eu tô no Alabama Brunão, faz favor pra nós Eu tô no Alabama, eu vou andar uma hora Mesmo no Alabama e vou carregar Do Alabama pra New Jersey Beleza? De New Jersey já tá agendada Outra carga lá pro lado do Maine Então, galera, daqui do Alabama Eu vou lá pra New Jersey De New Jersey eu vou lá pro Maine Beleza, moçada? Arrochando bambu Tô com quem pereia Não tá morto, tô com quem pereia Olha aí Tem que trocar até Até as roupas de baixo aqui, tem que trocar tudo Entrar no caminhão Porque daí Faz mal, né? Porque tá frio aí, pega o vento gelado Ó, reforço Chegou o reforço Duas empilhadeiras, ó Uma desse lado Aquela outra Ela vai do outro lado lá, ó Ah, brinca com o Paulo Landim Eu tava triste Que ia ser só em uma empilhadeira Duas empilhadeiras carregando Paulo Landim, atenção, atenção Agora eu vou mostrar pra vocês Pra que que serve Eu não tava sabendo Isso daqui, galera Fazer rodapé É fábrica de rodapé da casa Das Casanova Isso aqui é rodapé Ah, tem outras madeiras de acabamento também Não é só rodapé Beleza? Gigante o negócio aqui Gigante Aí meu seguidor, vazio Já liguei o bruto Dentro do galpão Sempre eles mandam desligar Por causa do escapamento, né? Já desliguei É, já liguei novamente Só vou guardar minha madeira Porque a madeira que tá em cima Da carreta é minha Vou guardar ali Amarrar ela Ih, que que nós fala, criançada? Tchau, tchau, chiquitipa Tchau, tchau, chiquitipa Tchau, tchau, chiquitipa Tchau, tchau, tchau Lembrando que foi duas Duas empilhadeiras Que acabou de me descarregar Duas empilhadeiras Hã? Beleza se eu guardar minha madeira Vamos roxar o bambu Vamos roxar o bambu, galera Ah, brinca, brinca Brinca Saindo da empresa Olha como é que é apertado O negócio aqui, o balapá Olha como é que é apertadinho Aí vem E eu vim de ré, hein Lá da rua Lá da rua O paulão veio de ré pra trás De ré pra trás Alguém já viu o ré pra frente? Mas não, tô brincando aí Mas olha aqui, galera Não é fácil vir não Sabe por quê? Olha lá Eu fui lá na frente na rua E voltei dando L Ao contrário Tá vendo? Que difícil Pra mim não foi difícil Porque eu vim de primeira, né? E tem esse top ainda Se você parar o caminhão Nesse top pra arrancar de novo Ele quebra Ele quebra o caminhão Entendeu? Então você tem que vir na lenta De uma vez E já subir Se você começar a parar aqui Carregado pra vir Carregado, subindo É grande chance De quebrar o caminhão Tá entendendo? Olha aí Olha aqui Como é que a galera Já destrói tudo Aí O cara já perdeu O parabarro aí, ó Não foi eu não Beleza? Só pra vocês verem Tipo assim Motorista de caminhão Não é só andar pra frente Eu quero dizer, né galera? Beleza? Agora eu acho Que eu vou passar no mercado Tem aqui um mercado Por quê? Eu compro umas coisinhas Pra mim Que tá acabando No meu caminhão É difícil achar mercado Que dá pra entrar caminhão Sabe? Eu vi um ali Então acho que eu vou ali Comprar uns balacobaco Beleza? Olha aí, ó A área residencial Olha a bandeirona De onde vai galera Os caras são Ó Casinha de pessoas humildes aí Essas casinhas Vamos ver Eu tô no No Alabama Ah Aqui tem porão também Eu sempre falo pra vocês Que não tem porão as casas Mas aqui no Alabama tem Não tem na Florida Olha aí que top Olha lá Três carros Três carros na casa Não tem muro Não tem nada Seguidores Parei o caminhão Deixei o alerta ligado Tá cheio de praquinho aqui, ó Não é pra parar Senão eles vão guinchar Não é pra parar hora nenhuma Mas sabe por que eu tô mais indo Ali no mercado Pra ir no banheiro, galera Ó Olha, se fosse hora do almoço Galera Agora é muito cedo Oito e quarenta Nove horas da manhã Restaurante mexicano Mas vou no banheiro ali E já vou comprar Alguma coisinha pra mim Entendeu? É um supermercado aqui, ó Beleza? Se eu vim mais pra ir no banheiro, né? Vim mais pra ir no banheiro Peguei uma fruta Essa pipoca é doce e salgada Pensa numa delícia Pra comer de madrugada E vir rochão no bambu Batatinha pronta Sprinafe Dois pacotes de Sprinafe A carne de boia Aqui não tá caro não, galera Ó Duas bistecona Por seis e cinquenta Se converter Fica caro, né? Peguei um leite também Beleza? Então vamos lá Agora eu vou carregar Antes do almoço ainda, hein? Antes do almoço, galera Tô no Alabama Paralalalalalabamba Por que serem Por que serem? Tudo isso aqui por quarenta dólares Quarenta e um dólares Quatro bifão Quatro bife de boi Que é caro, né? Pra mim tá bom É o que importa Não troquei a camiseta Dá uma olhada ainda, hein? Vai fazer mal Vai fazer mal Vou colocar uma sega ali agora Galera, tô esquentando a marmita Minha esposa aqui Brinca, brinca, brinca Pra vocês verem Meus seguidores Olha aí A Bruna vai deixar o canal Da minha esposa aqui, galera Lembrando vocês Que ela tá deixando vídeos De dumpster lá Muito top, viu? Olha como é que é o interiorzão Do Alabama, galera Estradinha rural aqui, ó No meio do nada Só madeira, galera Só madeira Vai vendo Tá frio, hein? Tá frio E nós vamos carregar o caixote Aqui na frente Tá dando uma hora Pra mim chegar até lá Vou chegar antes do almoço ainda Vamos ver se vai carregar Vamos ver se vai ter fila Acompanha com nós aí Olha aí, meus seguidores Vocês pensam que só tem gente rica Nos Estados Unidos Que os Estados Unidos é o primeiro mundo Isso aqui é considerado uma favela Uma favela dos Estados Unidos Não tô brincando, não Tá? Olha aí Eles pagam aluguel Nesses barraquinhos aí ainda Então não tem Tem parte boa e parte ruim, né? Igual eu tô aqui no interior do Alabama Chegando ao vivo E acordo pra mostrar pra vocês Tem um, dois, três, quatro Acho que tem cinco O que eu tô vendo aqui Tá tudo carregado Não tô vendo nenhum vazio Eu já carreguei aqui uma vez Seis ali, ó Olha aí Já carreguei uma vez aqui Quando eu vim aqui Uma vez Não sei se vocês vão lembrar Nos vídeos aí Quem vê todos os meus vídeos aí Foi muito rápido, viu? E não tem nenhum caminhão Que lá na frente, ó Faz a volta lá e já carrega Tá vendo? Só a galera carregada aí, ó Agora pra mim aqui É onze e vinte da manhã Onze e vinte Eu tenho que ir dentro da casinha aqui Fazer o check-in Cheguei aqui pra carregar Encontrei o seguidor aqui Já vai levar pra ele Fazendo paulandinho, ó Obrigado, obrigado Olha aí, ó Já não vai ficar no sol É Maurício? Maurício Maurício, ele mora em Massachusetts Tá na prancha Tá na prancha lá O volvão lá, o pretão Tá num volvão lá Depois eu vou mostrar pra vocês O voo dele Tá rochando o bambu Tamo, tamo Pô, calorão aqui, cara Mas é bonito demais O Alabama aqui, né? É, eu gosto daqui É mais interiorzão, né? Interiorzão, é obrigado Eu descarreguei aqui perto Uma hora daqui É, eu tô vindo lá Da Flórida Lá em tampa Ficou calorão Agora vamos pegar o fio de novo Vamos lá, galera Fica curioso saber O lugar que você é do Brasil Quanto tempo você tá aqui na América E quanto tempo você tá no caminhão? Sou de Santa Catarina Tô na América Fazer cinco anos No caminhão Vai fazer dois anos agora Comprei o caminhãozão e Ah, é seu mesmo? É meu mesmo Minha empresa e tudo É, aí, ó Tá, mas é patrão, hein? E você trabalhou um pouco Antes de empregado pra comprar Ou como é foi? Não, saí da autoescola lá Ah Fui direto Comprei o meu caminhãozão Tá brincando Ah, não direto Porque eu nunca trabalhei pra ninguém E a Já me taquei No começo não tinha carreta ainda Tinha só o cavalo Aham Daí comecei a puxar a carga pra Amazon Ah, tá, tá Daí fui escolhendo o que eu ia fazer Digo, ah, vou pra prancha Tá certo, tá certo Daí que eu sei a prancha Tá certo Daí que eu sei a prancha Lalei em cima ali, ó Tá certo E o que você fala? Como assim? Tipo assim, tá gostando? É o que você pensava? Tô gostando, cara Dá trabalho, mas quando você escolhe Você... Eu sabia que era isso A prancha é o que eu falo Dá um pouco mais de trabalho Você sofre mais Mas você faz uma academiazinha de graça Isso faz, é verdade Eu tô suando aqui Pô, eu troquei a camiseta cedo, cara Mas me ensopei ali pra descarregar Cara, tem que tomar antes Agora eu cheguei agora aqui Tem fila? Oi Nada, nada Tem ninguém, galera Ele já carregou Já tem uns 5, 6 ali carregado Mas não tem ninguém aqui Eu chegar ali e já vou carregar Né? É rápido Super rápido Não tem fio, não Beleza, então Um abração aí, viu? Prazer, hein? Valeu Valeu Aí, meus seguidores Eu já carreguei uma vez aqui Eu acho que isso aqui é tipo um porto seco, sabe? Eu acho que vem de trem Daqui as carregam dos caminhões Porque o negócio é gigante aí pra dentro Aí eu vou ali e faço a volta aqui Não pode descer do caminhão aqui Eu já vi uma vez aqui Os caras são enjoados, sabe? Você carrega e vai amarrar Lá onde o menino tava lá Todo mundo fica amarrando lá Porque não pode nem descer do caminhão aqui Pra evitar acidentes Essas empresas têm um medo de acidente Meus seguidores Ali, ó Olha o trem ali Falei pra vocês que é um porto seco Porto seco é a mercadoria, né? Que vem de trem Na verdade, vem nos navios de outro país Aí o do porto vem pra cá de trem E daqui a gente leva nos caminhões Distribui pra América inteira aí, ó Tá vendo? Não tem ninguém É pra mim encostar ali no meio E não descer do caminhão A instrução é essa Eu vou ali Beleza? Olha como é que o sistema é bruto, galera Duas maquinonas ali no espelho Duas máquinas me carregando Só que não pode descer do caminhão aqui Olha lá Olha aí, ó Duas máquinas, galera Duas máquinas me carregando Aqui a outra A outra Brinca Seguidores, carguinha quadradinha Foi só eu carregar Já chegou uma galera aí Tá vendo, ó? Só que ela já carregou atrás de mim Só que é muito rápido aqui Porque é facinho Os caras só chegam lá, ó Em duas empilhadeiras carregando Agora, o que é isso aqui, galera? Isso aqui é uma chapa de... De concreto Ó As casas é de madeira Aí pra fazer o banheiro Que é de madeira Você coloca essa chapa Pra pôr o azulejo em cima Tá vendo? É isso aí As casas aqui é... É desse jeito que é feito Tá bom? Então eu vou colocar Vou amarrar E colocar a lona Tem que enlonar Tem que enlonar A galera tá chegando pra carregar aí Dando nome Tem um três, ó Um, dois, três Chegando Mas é... Carrega rapidão Isso aqui já carregou atrás de mim lá, ó Já chegou e carregou o cargueiro aí Ó, a carreta zerada Carreta... A mulher, ó A mulher pilotando Tá vendo, galera? Olha lá Brinca, brinca Tô falando pra vocês, galera Que o futuro é a prancha Vocês não acreditam Tá ali a senhora ali, ó Na batalha Eu não vou conversar com ela Que é chato, né? Mas tá rompendo barreira Tá rompendo barreira a mulher aí Carguinha quadradinha, bonitinha Sobrou uma espação Por que que é a lona? A lona não é pra não molhar Porque a galera ali coloca uma telinha Eles colocam uma telinha É só pra não rasgar o plástico Que se rasgar aquele plástico da embalagem A empresa lá devolve a carga Então, mas como eu não tenho aquela telinha Aí eu enlonei Beleza? Aqui eu coloquei só um pedaço Pra amanhã eu sofrer menos Esse aqui é um pedaço de lona É... Então não é... Olha lá Tá vendo que é a telinha deles, ó Olha... Ó... Não, vai vendo como é carrega rápido Isso aqui tudo chegou depois de mim, ó Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Sete caminhões chegam depois de mim E fora aquela mulher A mulher já foi A mulher tava aqui, ó A mulher já foi Amarrou primeiro que eu É que eu gosto de amarrar bem amarradinho Não vou dizer que eles não amarram bem amarradinho, né? Mas no caso ali Ele colocou seis A mercadoria é a mesma Seis cintas O outro seis Seis Conta comigo Ele colocou seis Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Eu coloquei quinze Só que não tô criticando ele não, né? Cada um trabalha de um jeito que quer, tá? Beleza? Eu gosto de amarrar bem amarradinho Por isso que eu demorei Não tenha pressa na hora de amarrar sua carga Porque depois dá problema na estrada Você pode levar multa Pode ser Dá acidente Então por isso que eu gosto de fazer bem arredondinho Mas a carga é boa Agora eu vou ter que tomar banho Que eu não tomei banho ontem, né, galera? Soltou o pó da gaita Vamos lá procurar um banheiro aí Fedidinho mesmo? Seguidores Olha aí Vocês viram que de manhã eu já troquei uma camiseta Ó Tá vendo? É academia Academia cedo Acordando de noite Dormindo de noite Então não tem nada fácil Eu faço meus vídeos com alegria Porque eu não posso ficar chorando, né? Se eu ficar chorando eu posso pular de profissão Mas não é fácil não, tá bom? Tem que pegar É igual eu tô falando É uma prancha, ó Ó Tem que ter Força e vontade O suor cai no olho Começa a arder tudo Achar um posto pra tomar banho Nem é de trocar de camiseta agora Porque eu tenho que tomar banho Eu tô grudando Aí, meu seguidor Tô indo aqui no Alabama Já faz o quê? Duas horas que eu tô rodando Duas horas que eu tô rodando Tem um posto aí na frente Parar pra abastecer E jantar E rodar mais, hein? Eu tenho mais Seis horas pra andar hoje ainda Então minhas horas vai acabar lá perto da meia-noite E assim é a vida do caminhoneiro Amanhã amanhece o dia e rocha o bambu de novo Beleza? Alabama Aqui tamo nós Parei pra tomar um banhão, galera Porque Paulo vai tomar banho Eu vou mostrar pra vocês O caminhão que tá parado aqui do meu lado, galera Olha aí, cara Que tanque de guerra E é da Cruz Vermelha, cara Pelo jeito que eu tô vendo aqui É zero bala Nunca foi usado Nunca foi usado Pelo que eu tô vendo, né? Tá vendo? Aparenta ser zero Zero Olha lá Tá com uns papelão no vidro ali Pra não sujar Ou não quebrar, né? Olha que top, cara Ó Vou até tirar do zoom aqui Pra vocês erram Olha E o caminhão que tá puxando ele também É coisa linda ali Quatro eixos cavalinho, cara Quatro eixos cavalinho, beleza? O meu caminhão tá aí do lado dele, né? Vou tomar aquele banhão lá Mas antes eu tinha que vir mostrar aqui Essa coisa linda aí, bicho Olha Brinca, maçada Brinca com o tanque de guerra Vamos tomar aquele banhão, galera Aquele banhão Dá um trato na barba Vamos jantar ainda, hein? Vamos rodar a noite inteira ainda, galera Vocês tão vendo aí que eu tô três Dois Segunda, terça Descarregando e carregando no mesmo dia, hein? Essa é a vida do caminhoneiro, viu? Ataque dos linja! Uma dádiva dos linja Tchau! Paulão, tá bonito demais! Tá bonito! Olha, tá me sentado, né, galera? Hã? Pra pescaria Pra... Pra tudo, né? Pro inverno, pro calor Ela é fresquinha Aí Hã? Ah, garoto Vai tá no link na descrição Ô, eu tenho manga curta Tenho uma da bandeira da América E uma da bandeira do Brasil Beleza? Tá disponível aí no link Vou pegar um lanchinho depois do banho Não tomo refrigerante Tomar limonada Frango frito Com salada Uma delícia, hein? Chama Popeye's Cadê o nome? Cadê o nome? Cadê o nome da rede? Aqui, ó Popeye's Uma delícia Eu acho que não tem no Brasil isso aqui Muito gostoso, viu? Fresquinha Frita na hora Aí, galera Saindo do Alabama Entramos no estado da Georgia Vai vendo O símbolo é um pêssego, né? E nós vamos rochando o bambu aqui Vamos rasgar a noite aqui, galera Eu acho que eu consigo andar até umas 11 horas da noite Meia-noite Meia-noite e meia, galera Parei pra dormir Parei pra dormir Mas antes Antes Ah, garota Aqui não, jacaré Aqui não, totó Bater um bifão aqui, galera Tô com fome E aí nós vamos dormir aí, beleza? Vou encerrando aqui Fica com Deus aí Dê joinha Quer ver meus vizinhos? Os alas tudo ligados aí, ó Tô no estado de Virgínia, viu? Muita chuva Virgínia Meia-noite e meia Tô ficando por aqui Dê joinha Inscreva no canal O vídeo todo dia pra vocês aí Com alegria, viu? Fui! Tchau